Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Se você pensa que já viu de tudo, se prepare para 2023. Janeiro trouxe algumas energias poderosas, o objetivo disso é te ajudar a entender e focar, o vento solar foi e é geralmente muitos dias e noites com intensidades diferentes, mas constantemente nenhuma energia que desce o faz sem um propósito. O vento solar traz muita informação ao mesmo tempo que faz uma ótima depuração. No final do mês até 1º de janeiro, o vento solar foi atravessado pela radiação cósmica. A radiação cósmica é uma energia muito forte, pode vir do próprio sul de lugares mais distantes, digamos das estrelas. A radiação cósmica é como um forte impacto como um golpe, não é uma chuva de energia, é uma energia que chega aí e bate forte, essa fusão, vento solar, radiação cósmica é a razão de todas as experiências, sensações e sintomas desde domingo, esta energia primeiro tocou o nosso cérebro, nosso cérebro está em processo de desfragmentação e, a este processo é adicionado este poderoso influxo de radiação cósmica, então a mente acelerou processos, iniciando processos mentais, questionamentos, incertezas, dúvidas, etc. Isso logicamente desencadeia estados potenciais de desconforto, porque é um gatilho para sensações e desconfortos como incerteza, dúvida, medo e tudo isso aconteceu e está acontecendo em uma ampla gama de pessoas, que estão nesse processo que sentiram mais uma vez o cansaço e esgotamento dos velhos padrões, porque mais medos começaram a ser libertados, medos individuais, embutidos na vida de cada um mas, medos sociais também começaram a ser varridos. Muitas pessoas voltaram a sentir medos, insegurança, ansiedade alta, se alguma dessas coisas está acontecendo com você, estava acontecendo com você entre o final de semana e hoje. É pelo trabalho da poderosa energia da radiação cósmica junto com o vento solar, é preciso esclarecer que Mercúrio retrógrado, também faz sua parte a partir de 29 de dezembro. E que rumo à lua do dia 6 está tudo no caminho certo. Recebemos grande energia do Sol central, é sempre benevolente, mas pelo menos causa essas verreduras desconfortáveis, cabeça, boca, dentes, garganta, tosse, dor de cabeça, tontura, alta ansiedade, velhos medos, cansaço, irrealidade, aparelho digestivo urinário, sistema nervoso altamente saturado, choro, raiva, sonhos muito confusos, dificuldade para dormir, apatia, ossos, articulações, desorientação, etc. Tente entender, foque, pegue o que precisa e siga em frente. Alegrar, por Eduardo Straljow. As energias de janeiro 2023, em janeiro, a subida se desenvolve mais do que nunca. A fim de integrar o maior grau de luz que os tempos atuais permitem, precisaremos nos concentrar em novos dados de aterramento, e confiar em nossa previsão. Nossa consciência está crescendo e veremos cada vez mais nossa verdadeira vida gratificante. Sentiremos o desejo de viver nosso dia a dia de maneira diferente, e o sucesso é garantido se nos direcionarmos, agemos e seguimos a necessidade de clareza. A elevação da consciência nos ilumina e nos ajuda a esclarecer. Qualquer coisa que soe relacionalmente errada, soará como um alarme negável. Assim, seremos encorajados a manter o foco no que queremos experimentar para sermos felizes, em vez de sermos retidos por comportamentos involuntários, dependência emocional, manipulação, emocional ou falta de reconhecimento. O verdadeiro não pode mais se esconder, o falso e desmascarado. Tratar-se-á, portanto, de aceitar transformar o nosso modo de ver as provações, ou os acontecimentos que poderiam ter sido vividos como perturbadores, mas que são de facto libertadores. Nosso progresso no caminho da Luz é tão poderoso neste mês, que nossa liberdade de nos dedicarmos ao melhor nos permitirá nos afastar de restrições, crenças limitantes daqueles que nos cercam e impedimentos, com uma determinação graciosa. O que teríamos tentado abordar prestando atenção aos nós relacionais, desatados no passado se transmutará em discernimento flagrante, e escolha de posicionamento autêntico, defendendo os novos limites que agora desejamos erguer, para proteger a pureza de nosso espaço vital de evolução, e a proteção de nossa liberdade de sucesso será acionada com benevolência e determinação em nome do amor. Cada crítica será ouvida, aceita e recebida como um sinal de links a serem purificados ou removidos. Onde pode ter havido hesitação até agora, é a tomada, de decisão que virá à tona. Ondas de cura através do surgimento de situações de libertação, romperão nossos chakras e o conselho em caso de fadiga moral ou física é descansar, fazer uma pausa, não hesitar em se isolar regularmente, fazer uma pausa para meditar, focar, ficar em harmonia para deixar infundir, receber orientações e decidir, como o enforcado do tarô de Marcélia, que é o arcano do mês, parar e aproveitar o tempo para ver as coisas de maneira diferente, nos permitirá conectar-nos ao justo para nós, aguçar nossa percepção dos eventos que surgirão, para escolher a fluidez da energia do amor, a não ser parasitado, abaixar os novos códigos do DNA, a ocupar seu lugar no mundo, em sua família, em seu trabalho, como um ser, soberano conectado à fonte, ao seu verdadeiro eu, longe do sentimento de culpa e identidade que pensávamos que deveríamos ser. Ao decidir exatamente o que queremos, aplicando essas dicas, as energias de janeiro nos permitem a rápida manifestação do que queremos. O potencial de sucesso aumenta neste mês de desejos, a realizar e resoluções para agir por uma vida melhor, mais saudável e mais alegre, nada é grande demais, desde que você o sinta. Um tratamento energético de chakra aura para limpar o velho e dar lugar a mais luz, para aumentar a recepção de energias ascendentes, favoreceria a nova ancoragem recomendada, superar o medo de não chegar lá, transmutar as crenças que nos influenciam, a não sonhar grande o suficiente, transformar os pensamentos recebidos de um coletivo medroso involuntário, será o trabalho de Mindvunes interior de janeiro, vamos viver uma redefinição energética e você tem o poder de escolher o que deve empreender para promover seu bem estar, e otimizar a recepção de energias benéficas durante o novo salto ascendente permitido neste mês. O sagrado bálsamo de janeiro é composto por óleos essenciais de bergamota, laranja selvagem e têtre, seremos levados com influência das energias lunares, a lua cheia de 7 de janeiro e a lua nova de 21 de janeiro, para sair dos pântanos das condições energéticas relacionais, para nos proteger de laços tóxicos, para limpar os resíduos de laços kármicos, para purificar comportamentos negativos em relação a nós, para limpar crenças limitantes transeiracionais, e para optar pelo desapego em, benefício de tudo o que vibra de puro amor, nas nossas vidas porque a palavra chave deste mês é sucesso, amor, cura e alegria são as energias do autoconhecimento e do caminho para o novo mundo. O baume Sacrelli Pendu, parceiro da presença Ian, irá acompanhá-lo perfeitamente. Não hesite em ler o arcano 12 do manuscrito da nova terra. A leitura desta passagem trará a cada um, de acordo com o caminho de sua alma. As revelações e a consciência que ocorrerão e se manifestarão em janeiro. Os benefícios, espirituais de cada óleo essencial do bálsamo sagrado são desenvolvidos detalhadamente e muito interessantes de se conhecer. Mergulhe nele, agir por um mundo melhor começa com as ações, que são realizadas para melhorar o cotidiano de cada um. Uma vida melhor é uma vida mais saudável, revitalizada e livre de incômodos. Cada indivíduo desperto para esta consciência contribui para a nova era da nova terra. O mantra deste mês será, irei até o fim dos meus sonhos, onde acaba a razão, até o fim dos meus sonhos. Já percebo o refrão e a melodia que acabaram de surgir com toda certeza em sua mente. Sorria, relembro a palavra-chave do mês de janeiro, sucesso, mas não é só. Convido-o a descobrir a mensagem subliminar que tive o prazer de escrever neste artigo, chave de descodificação, as letras maiúsculas em negrito inseridas no texto, por Magali Roques. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas... Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri